E aí, meus amores, e aí, meus amores, tudo bem com vocês, meus amores, ó, beijos para vocês. Comigo está tudo bem, tá? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, meus amores, isso mesmo. Hoje eu vou estar lavando minhas louças, minhas panelas, vou mostrar a vocês, olha, vocês lembram disso aqui, meus amores, olha, lembra? Olha, isso aqui é o limpa alumínio que eu fiz, o sapolio, olha, sapolio em base. Aí eu falei que eu ia trazer aqui, né, para vocês, eu ia estar limpando, lavando umas vasilhas, né, meus amores? Então, ela, esse sapolio aqui, ele é muito bom, igual eu falei no vídeo que eu fiz o sapolio, né, ele deixa suas panelas num brilho incrível, tá? Somente usando ele, isso mesmo, não precisa usar mais nada, tá? Não precisa usar detergente, tá? Ele brilha mesmo. Então, eu vou fazer a prova aqui para vocês verem e não saiam do vídeo, tá? Para não perder tudinho e já vai deixando o like de vocês aí, tá? Muito like, muito like, muito like, tá? Para o meu conteúdo, para ajudar aí no crescimento, né, do nosso canal aí. Eu digo nosso porque é nosso. E antes, meus amores, de eu começar a lavar aqui, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, muitas bênçãos recebidas. E também quero agradecer a vocês, isso, a vocês, meus amores, ó, tá? Ó, coraçãozinho para vocês todos, tá? Que sempre estiveram aí comigo, tá? Assistindo meus vídeos, tá? Não sei se deixam os likes aí, mas se não deixam, meus amores, deixam aí a partir de hoje, deixam um like, porque isso ajuda muito no desempenho do canal, meus amores, isso mesmo, tá? E também compartilhe, compartilhe, faça uma chuva de compartilhamento dos nossos conteúdos, tá? Para que com isso possa ter relevância lá no YouTube e ele possa espalhar, sabe, meus amores, para muitas pessoas. Então, já falei muito, né, meus amores? Chega de enrolação. Então, aqui tá o sapole, vou mostrar a vocês, né? Aqui nós temos a buchinha. E eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Essa panela está precária, meus amores, precária. Vocês sabem o que é precária? Então, tá bom. Olha só. Ó. Ela está suja, tá? Ó. Ó. Ela tá suja. Tá opaca. E olha dentro desta panela. Ó. Viu? Aí eu vou tá lavando. Eu vou baixar aqui, tá? Vocês. Pra tá mostrando, tá? Aqui, meus amores. Essa panela tá aqui, tá? Ó. É essa. Depois também eu vou lavar isso aqui, tá? Aqui. Nosso limpa o alumínio. Nossa buchinha, tá sem nada, né? Ó. Aqui, ó. Aí nós vamos passar aqui, ó. Tá? Ó. Faz isso. Ó. Olha só. Vou mostrar a vocês. Olha aqui como que fica. Viu? E agora nós vamos começar a ir a nossa panela, né? Aí você passa o quanto que você achar que é necessário, tá? Meus amores. Ó. Vou passar mais ainda, tá? Até dar o brilho necessário que você queira nas suas panelas, tá? Eu sou canhota, tô alinhando virada assim, mas depois eu mostro a vocês, tá? Meus amores. Ó. Tá? É porque eu sou canhota, mas depois eu mostro. Ó. Vamos alinhando. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz espuma. Olha só. Ó. Ó. Ó, viu? Olha aí, ó. A espuma, viu? Espuma bastante mesmo. Agora nós vamos aqui, ó. Dar pro fundo dela. Olha só a cor. Olha lá. Não tô usando o bombril, ó. Vocês tão vendo, né? Só a buchinha. A parte verde da buchinha que eu tô usando, tá? Ó. Ó. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Vocês vão ver. Que fica como se tivesse... Deixa eu lavar minha mão aqui. Passado o bombril. Tá? Mas eu não passei bombril nenhum. Tá? Seca a minha mão. Aqui. Deixa eu levantar vocês aqui um pouco. Aqui, meus amores, ó. Ó. Parece que eu passei bombril, ó. Né? Olha aqui do lado, ó. Não passei. Vocês viram que eu passei só a buchinha. Tá? Ai. Chega a minha mão. Olha só. Tá vendo? Aí, ó. Fica bem. Agora nós vamos lavar. Né? Vou passar mais um pouquinho. Tá? Aqui. Vamos passar logo em cima, né? É dentro. Quer dizer, né? Aqui. Né? Pra gente poder... Tá lavando. E ver o resultado, né, meus amores? Igual eu falei. Se vocês acharem que não tá bom, vocês passam de novo, tá? Até ficar do gosto de vocês. Tá? Até ficar bem brilhando. Como vocês queiram. Tá? Isso aqui é muito bom, meus amores. Eu não fico sem esse... É... Nem polumina aqui em casa, não, tá? De jeito nenhum. Eu não fico. Agora eu vou fazer a mesma coisa e mostrar dentro pra vocês, tá? Pera aí. Pera aí. Pra vocês verem. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Olha só como é que fica, tá? Viu? Agora nós vamos lavar. Isso. Agora nós vamos lavar aqui. Pra gente ver se precisa passar mais, tá? Aí, se precisar, eu venho e passo mais uma mãozinha. Tá? Mas é muito bom mesmo, meus amores. Igual eu falei com vocês, tá? Eu não fico sem esse produto de limpeza aqui. E não gasto muito, né? Igual vocês viram. Né? No vídeo. Eu fazendo, né? Não gasto muito. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui a minha mão aqui. Ó. Olha como já mudou. Vocês viram que a hora que eu mostrei, ó. Tava tudo opaco. Ó. Olha o brilho. Ó. Viu? Deixa eu suspender aqui pra vocês verem melhor. Ó. Vocês viram que a hora que eu mostrei a vocês, né? Tava opaco. Olha só. Olha como fica o brilho lindo, né? Meus amores, ó. Ó. Ó por dentro. Ó. Ó o brilho de dentro. Chega perto, fica escuro. Ó. Viu? Ficou brilhando. Eu vou mostrar a outra aqui pra vocês verem a diferença. Olha aqui, ó. A diferença desse e deste. Ó. Viu? Tem diferença, ó. Esse aqui, ó. Tem que ver? Ó o fundo deles. Ó a diferença. Caldeirãozinho tá opaco. Agora nós vamos caldeirão tá. Mas eu vou dar uma pausa pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Depois eu mostro a vocês. Meus amores. Olha aqui, ó. Este lado, eu já lavei. Ó, passei um pouco no fundo, só, tá? Este lado eu lavei, igual mostrei vocês, tá? E este lado de cá, não. Mas não tem tanta diferença não, meus amores. Por quê? Sabe por quê? Porque minhas vasilhas, eu lavo direto com isso. Aí ela não fica tão ruim, tá? Ó, este lado aqui, ó. Tá sem lavar, sem passar, né? E este, eu passei, tá? Mas não dá tanta diferença não, igual eu falei com vocês, né? Porque eu já uso direto, sabe? Isso nas vasilhas. Aí não dá dela ficar, dela ficar em escura, sabe? Elas ficam meio opacas, igual eu mostrei a vocês. Tá? Mas é tão. Deixa eu entregar aqui, esse aqui. E mostrar a vocês aí. Aí, ó, bastante espuma, ó. Ó, faz bastante espuma, tá? Espuma muito mesmo. Muito bom. Deixa eu passar mais no fundo aqui, mais um pouco, tá? E aí, eu vou mostrar a vocês, tá? Vou lavar, ó. Tá? E vou mostrar. Deixa eu secar minha mão. Olha só, meus amores. Ó, eu não lavei dentro ainda, tá? Ó. Ó. Olha só. Como fica, tá? Vou secar a mão aqui. Nossas panelas, ó. Bem brilhando mesmo, tá? Meus amores, ó. Então, eu vou terminar por aqui, tá? No meio, vocês já viram, né? Como é que eu faço. Apesar que, pera lá, esse aqui, ó. Tá escuro. Eu vou lavar isso aqui, pra vocês verem que vai sair. Então, meus amores. Isso aqui é só pra vocês verem que realmente o que eu tô falando funciona, tá? Sai mesmo. Vai sair aquele preto todinho do fundo. Do nosso caldeirãozinho, tá? Vai sair tudo. Vai ficar bem limpinho mesmo. E é bom, porque isso aqui não precisa fazer com esforço, não. Vocês viram, né? Nem bombril, meus amores. Nem bombril. Eu usei. Nem bombril. E fica bem limpinho. Vocês viram. Né? Ó, eu passei. Olha só. Agora eu vou lavar. Aí eu vou dar mais uma mão aqui dentro. Tá? Vou lavar a bucha. Olha só. Como já saiu bem, ó. Vou tirar mais. Tá? Vou tirar mais. Porque ainda não tá bom pra mim. Aí eu vou passar mais, ó. Lavei a bucha, tá? E vou passar mais. Aqui, ó. Tá? E vou passar aqui de novo, tá? E vou dar mais uma estragadinha aqui. E vou dar mais uma estragadinha aqui. Básica aqui, tá? Pra mostrar a vocês a finalização. Tá? Como que fica bonito. Como que fica bonito. Limpinha, 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 tá? Clareia mesmo, tá? Não precisa fazer muita força. Não precisa fazer muita força, igual eu falei. Não precisa usar bombril, tá? Mas isso, você mantendo sempre, igual eu mantenho, né, meus amores? As vasilhas, aí você não precisa usar bombril, tá? Porque se ela começar a empreitear muito, aí você vai ter que usar bombril, né? Mas só a buchinha não vai ajudar a sair, não, tá? Mas iguais as minhas, é só isso aqui mesmo. Agora vamos lavar de novo. Vamos lavar. E eu vou mostrar a vocês pra poder finalizar o vídeo, porque ele tá bem longo. Mas é um vídeo, sabe, motivacional, né? Pra vocês, né? E de uma coisa boa e econômica, né? Que vocês vão fazer aí no lar de vocês, né? Não gasta muito, igual eu falei, tá? É só vocês irem aí no vídeo onde eu tô fazendo esse limpa-alumínio, que vocês vão ver que gasta bem pouquinho, tá? E rende muito, tá? Rende muito, tá? E vocês viram que eu não tô usando nem detergente, né? Nem detergente e nem bombril. Deixa eu acertar minha mão aqui. Ó, vocês viram como tava toda preta por dentro. Olha só como é que ficou, viu? Ó, viu? Limpou tudinho, tá? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei de vocês aí. Compartilha nosso vídeo para mais pessoas saberem dessa dica maravilhosa de como economizar na sua cozinha, na sua casa e lavar umas vazias bem limpas mesmo, sem usar muitos produtos, sem utilização de bombril, de detergente, tá, gente? Então, meus amores, fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Fui!